Eu vou deixar o que o vereador recebeu agora em janeiro, meu salário está aqui para 15 mil, eu passei com a vitória. Eu, vereador, com a cidade de Verneu e Tante, ganhar 5 mil e 900, o secretário ganhou 8 delas, por isso que ela não é uma prefeitura, que quer ser vereador, para ganhar 5 mil e 900. E você não sabe mais o vereador, você sabe mais o vereador naranja, engraxado.